Eu amo a vida tal como ela é o lalala Eu amo a vida tal como ela é o lalala Sei que não adianta reclamar, nem chorar, mingar, nem esbravejar Deixa a vida rolar sem se enrolar o lalala Apontar culpados justificando nossas derrotas também não vai adiantar nada Enxugue as lágrimas o lalala Eu amo a vida tal como ela é o lalala Eu amo a vida tal como ela é o lalala Um bom papo, um certo tato, boas amizades, sinceridade, tá no painel da felicidade o lalala Se eu te amo e você me ama, o que estamos esperando pra gente ficar, ficar juntinho Um lalala Um lalala E o sinal é o sinal, sinal cor de rosa, rosa coração Ai, no meu coração Tem o trânsito, trânsito do amor E o sinal é rosa, rosa é a flor A flor do amor Ai, se você me ama, bate aqui na mão E faça um sinal Um sinal cor de rosa, rosa coração Ai, no meu coração Tem o trânsito, trânsito do amor Onde o sinal é rosa, rosa é a flor A flor do amor Ai, se você me ama, bate aqui na mão E faça um sinal Um sinal cor de rosa, rosa coração Ai, no meu coração Tem o trânsito, trânsito do amor E o sinal é rosa, rosa é a flor A flor do amor A flor do amor A flor do amor A flor do amor Obrigado.